Bom dia pessoal, aqui é o Zé Rock, estou passando aqui nesta manhã, estou aqui no meu trabalho e está na hora do meu café agora, então eu fiz aqui um café, fiz aqui uma comida que eu chamo de comida de sanção, vou mostrar para vocês como que é, o que que eu coloco nela, é uma comida muito boa e muito bom para a circulação, é excelente, é uma comida que deixa a pessoa com bastante coragem, forte, comida boa mesmo, vou falar para vocês, é aveia, aveia, tapioca, tapioca, cebola, cebola, alho, alho e aquela margarina light, que não tem aquela gordura, excelente, muito bom, está aqui, olha aqui para vocês verem, está vendo, você coloca a gosto, você coloca a gosto, aveia, tanto que você quer, tanto que você acha que dá para alimentar, coloca, torre ela, depois põe tapioca, torre junto com alho, né, para torrar com a cebola, se você gostar da cebola torrada, mas queimada, se não você põe a cebola depois, eu põe depois para pegar ela mais crua, né, e aí você põe o que você quiser, é excelente, é forte, muito bom, por isso eu chamo de comida de sanção, para deixar a pessoa mais animada, né, na carne, né, a carne, né, porque quem anima mesmo a gente não é a carne, né, é o espírito, mas a carne da gente tem que ter força, se não tiver força, a gente não vai em lugar nenhum, não é verdade? Então, por isso que Deus deixou o alimento para nós, então nós temos que procurar alimentar, e por isso que o Zé Roque tem dó, quando vê as criancinhas passando fome, me corta o coração, eu não vou tocar nesse assunto, porque eu sou muito mole para chorar, eu choro fácil, muita gente me chama de pastor chorão, porque às vezes eu vou pregar uma mensagem de coração, o coração velho derrete, e graças a Deus, né, porque as pessoas, se nós tivéssemos o coração duro que nem pedra, que nem diamante, então nós não teríamos aceitado Jesus, e essas horas eu estaria morto, morto mesmo, porque morto na carne, morto sem Jesus, misericórdia, mas agora estou vivo, e posso alimentar dessa comida gostosa, boa fonte, e ter o Espírito Santo de Deus, que me fortalece, para dar fruto, quando chegar bem a velhice, quando estiver com 100 anos, eu quero dar fruto, quero falar para os jovens, aceitar Jesus Cristo, seja feita a vontade do Senhor, seja feita a vontade dele, servindo, tomar café comigo, eu vou nessa. Amém. 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 Tchau. Amém. 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 ele no teu coração, vou confirmar meu café aqui, que eu tenho trabalho hoje, tem bastante coisa para fazer aqui na chácara, tem na minha chácara, tem em todo lugar, tem trabalho, e tem o trabalho do Senhor, nós temos que orar, meditar, procurar fazer vídeo, muito bom da palavra, meditado, para que as pessoas possam entender a palavra santa do Senhor e aceitar Jesus, Deus abençoe, fica com ele, com ele no teu coração, amém. Eu vou continuando aqui, nesse café da manhã, comendo a comida de sanção.